Bom dia pessoal, hoje a gente está aqui no aeroporto de Guarujas Vamos mostrar para vocês o voo de Guarujas para Natal Pelo avião Antes não deixem de se inscrever no canal Dar o like Compartilhe Embarque nessa Embarcando Atenção senhores passageiros quando o destino é Natal Última chamada Tiago e Júlia Anda logo E hoje nós vamos enviar 320 320 E hoje nós vamos enviar Atenção senhores 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 Salva de Paulins Vamos tomar debaixo do assento Com um pão e um reflito Tomei já Tomando água Esperando chegar ao destino do misturado Foda paciência Venho aqui no banheiro, vou esticar Vamos passar o banheiro Vou pegar o meu pé, o vaso e o lavador Vamos passar o banheiro Vamos passar o banheiro Vamos passar o banheiro Animado para Natal? Bastante 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 Também não norma 3 dias Carreira Estimulado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto